Eu esqueço tudo, tudo, tudo que eu estudo. Eu estudo, estudo, chega na hora da prova, eu esqueço que eu estudei. Como é que eu resolvo isso? Quando é que eu tenho que revisar? Depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon, idealizador da Jornada da Aprovação. E esse é um canal voltado para como estudar, aprender, aprender, melhorar a sua performance em provas. Provas da OAB, do Enem, provas de concurso público. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês uma questão muito problemática com os alunos, que eles simplesmente esquecem aquilo que eles estudam. Eu quero falar para vocês sobre como, quando, que vocês devem fazer a sua revisão para vocês não esquecerem aquilo que vocês estudam na hora da sua prova. Quando você estava lá no segundo grau, e se você que está vendo esse vídeo está no segundo grau, ocorre muito, você sabe muito bem desse fenômeno que é o seguinte, você estudar muito para uma prova, uma determinada prova, estudou muito, e aí de repente vocês até vão bem na prova. Mas o que acontece é que uma semana depois, se caísse aquela mesma prova para vocês, vocês não teriam ido bem, porque vocês esqueceram aquilo que vocês estudaram. Porque a coisa mais certa é a seguinte, aquilo que a gente estuda, a gente esquece. Eu já falei diversas vezes em vídeos que aquilo que é gravado no nosso cérebro com mais facilidade é aquilo que está relacionado com emoção e sobrevivência. Isso tudo não está relacionado com emoção e sobrevivência. Às vezes, ela gera um pouquinho de emoção, o quê? Algumas matérias que a gente gosta muito. Então, aquelas matérias que a gente gosta muito, elas acabam sendo mais fáceis, vão mais fáceis para o longo prazo, exatamente porque você coloca um pouquinho da sua emoção, você gosta daquela matéria e aí faz com que você consiga driblar a curva do esquecimento com mais facilidade. Mas, de resto, você acaba esquecendo. Então, como você vai driblar a curva do esquecimento, qual é a melhor maneira de revisar e quando que você deve revisar? A melhor maneira de revisar, pessoal, os dois melhores momentos para revisar são os seguintes. No dia que você estudou ou, no máximo, no dia seguinte. Se você revisou, no dia que você estudou, você está dando os primeiros sinais para o cérebro que aquilo ali é importante para jogar no longo prazo e não ser tratado como um telefone que você decorou por alguns minutos e logo você vai esquecer. Ou qualquer outra coisa, rotineiramente, que você decora, mas esquece. Então, quando você estuda no mesmo dia, de repente, você consegue... Se você estuda de manhã, seu período de estudo é de manhã, você deve revisar quando? À tarde, à noite, antes de dormir. Esse é um bom momento para revisão. Se você não tem esse momento, porque não adianta nada, se você não tem esse tempo, ainda que você faça uma pequena revisãozinha daquilo que você estudou logo após o seu estudo, é importante que você dedique um espaço lá no outro dia para revisar aquilo que você estudou. A revisão, pessoal, ela deve ser enxuta. Por quê? Porque se eu demorar o mesmo tempo para revisar o tempo que eu estudei, as coisas não vão andar. Por isso que muitas pessoas falam mal da escala de revisões e dizem que a gente não tem como ficar revisando toda hora. Não tem, sim. O importante é que você faça uma revisão enxuta. E quando que vai ser a próxima revisão? A próxima revisão vai ser, tem que ser até 72 horas ou, no máximo, naquela semana que você viu aquela matéria. Por quê? Porque a partir do primeiro declínio que tem é logo após o momento que você estuda. Então, logo após você estudou, passado algum tempinho, duas, três, quatro, cinco, seis horas, você já tende a esquecer muito daquilo. É muito difícil falar em percentuais. Muitos dizem que chega a 30%, 40%, mas vai depender muito como? Vai depender da qualidade do seu estudo e vai depender de que você gosta ou não daquela matéria e ainda qual o propósito que você está dando para aquele estudo. Seu propósito é mudar de vida, provavelmente fica muito mais fácil de jogar para o longo prazo. Agora, se o seu propósito é simplesmente, ah, vou ir bem nessa prova, depois lixa-se, provavelmente você tende a esquecer mais rápido. Então, vai depender do seu propósito, da qualidade do seu estudo e também da sua emoção que você dá para aquela matéria. Ou seja, se você gosta ou não daquela matéria. Então, é muito difícil falar em percentuais, mas acredita-se que, em média, 30% já caiu nas primeiras horas. Então, é importante aquele estudo, aquela revisão, aliás, no dia. Para fazer essa revisão, ela tem que ser enxuta, porque se ela demorar o mesmo tempo do estudo, não vai render, como eu falei para vocês. Então, ela tem que ser enxuta. Como é que ela vai ser enxuta? Você deve fazer um resumo. Você deve elaborar resumos enxutos para a sua revisão. E a outra revisão, quando é que tem que ser? Até 72 horas, depois de 72 horas, é que dá um outro declínio muito grande na sua curva de esquecimento. Então, é um período muito importante a semana, deixar um dia da semana para revisões. De repente, no dia da semana, revisar tudo aquilo que vocês estudaram. Ou então, por exemplo, se você tem uma rotina de estudo X, e aí vocês colocam 3 horas de revisão na semana, vocês podem colocar essas 3 horas na sexta-feira, revisa tudo o que estudou até então. Ou no fim de semana, revisa tudo o que estudou até então. Ou vocês podem dividir 1 hora e meia numa quarta-feira, 1 hora e meia num sábado. E aí vocês estudam, revisam um período que foi estudado até quarta, e depois, de quarta até o fim de semana, vocês estudam, revisam aquele outro período. Então, é importante, pessoal, que vocês façam revisões enxutas, que vocês coloquem as revisões no dia do seu estudo, de preferência, e depois até 72 horas depois do seu estudo. É importantíssimo, pelo menos, esses dois momentos de revisão. E como eu falei pra vocês, se vocês colocarem mais qualidade no seu estudo, se vocês colocarem um bom propósito pro seu estudo, e se vocês colocarem mais emoção, ou seja, aprender a gostar daquela matéria, eu tenho certeza que essa curva do esquecimento vai ser muito mais branda. E a cada revisão, mais branda ainda. E assim, tende você, você vai tender a lembrar daquilo que você estudou na hora da sua prova, do seu concurso. Então, esse era o vídeo de hoje, um vídeo breve, mas um vídeo bem importante, e que se você quiser mais dicas de como turbinar esses seus estudos, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você baixar um e-book, os 10 mandamentos do estudo de alta performance, que tem muitas dicas muito legais. Não são só 10 dicas, vai muito mais além. Você vai conseguir fazer, realmente, uma rotina de estudo de alta performance. Um grande abraço, e nos vemos no próximo vídeo. E não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, e se inscrever no meu canal, e ainda, pedir as notificações clicando na sineta. Um grande abraço!